Arrô Potência E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explore o desejo, dá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal Tô à procura de uma namorada, que desde tudo com bastante amor Que fale manso, toda delicada, um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça brejeira, inteligente, prendada e gentil Pra ser a minha fiel companheira, pra ser a minha mulher nota mil E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explore o desejo, dá no couro, quebra a cama Gemendo, pedindo, chorando e sorrindo, toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explore o desejo, dá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal Nerevan Silva, só sucesso Valeu DJ Este é o presidente de Unidas no Brasil Sucesso que o povo gosta Tô à procura de uma namorada, que desde tudo com bastante amor Que fale manso, toda delicada, um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça brejeira, inteligente, prendada e gentil Pra ser a minha fiel companheira, pra ser a minha mulher nota mil E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explore o desejo, dá no couro, quebra a cama Gemendo, pedindo, chorando e sorrindo, toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explore o desejo, dá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explore o desejo, dá no couro, quebra a cama Gemendo, pedindo, chorando e sorrindo, toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explore o desejo, dá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explore o desejo, dá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explore o desejo, dá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou o animal O senhor foi homenageado no programa Olha que bom, voltei, já fui homenageado Foi falar, solta a franga, o senhor já partiu de lá Não precisou nem chamar, só pela franga o senhor já entendeu O cara é pro senhor Boiola Mas o senhor não é macho? Tuecão de couro, mano É uma quase homem, né? Ei gatinho O senhor rege é uma quase mulher, seu rege O senhor só tem um pequeno detalhe O senhor tem algo a mais Ei gatinho Sabe quem ele é? Ele é homem, homem com H H de homossexual Mas deixa eu falar aqui, ó Quero convidar vocês Juntamente com o nosso amigo O Biela Com o BQQ Pra gente ir lá Pega o DVD ali Pra gente ir lá na picanha de ouro Picanha de ouro é uma das melhores churrascarias de São Paulo Uma das melhores churrascarias de São Paulo De domingo a domingo Das 11 da manhã às 0 horas da madrugada Comemoração, compartilhação É tudo que você precisar Final de ano pra sua empresa Avenida Professor Abraão de Moraes 199 na saúde O site www.picanhadeouro.com.br Ou pelo telefone 011-5061-4169 Meu amigo Elson Um abraço Neliva Silva Olha, churrascarias de picanha de ouro Na saúde Pica ali Entre o Ipiranga E a saúde É fantástico Domingo a domingo Quero levar vocês lá, viu? Senhor Regio O senhor quer levar eles Na picanha de ouro Pra comer? Vou Vai levar Então o senhor vai levar os dois Pra comer? O João Pedro vai dar uma picanha de ouro Pra ele Quem que o senhor vai levar Pra comer na picanha de ouro? Pode levar os dois Tá bom, senhor Regio É almoçar, senhor Regio Nós vamos comer a picanha Mas levar a viola Pra fazer Levar a viola Pra fazer Um abraço aí, viu? Churrascaria de ouro, viu? E avisar a galera que Hoje no forró do trevo Quero agradecer a turma Que foi no último sábado No forró do trevo Antigo Gaspazinho No trevo de Itacoá Onde recebeu Robério, buzão do forró Forró sem preconceito E hoje A partir das 22 horas Tem Zezinho Barros Sudários O Sudário também Que vai estar daqui a pouco com a gente E convidados A partir das 22 horas Você é o nosso convidado Forró do trevo de Itacoá No trevo de Itacoá Antigo Gaspazinho E a promoção do cantor Celso de Marcele Oba! É, você quer ganhar uma TV 39 polegadas? Quero Responda qual o nome dessa música Olha a imagem do Celso de Marcele aí também Olha aí Vai, vai, vai O senhor vai ser a menina do Nordeste hoje Vai, vai Menina do Nordeste Isso Olha, o Nordeste também tem Ainda sou o cabra da peste Nunca mais vou te perder Tá vendo aí? E o Celso de Marcele tá aí É a promoção do cantor Celso de Marcele Menina do Nordeste Manda e-mail Programa nele Vansilva Arroba Roda de e-mail Ponto com E dizendo Olha, o nome da música Você acha que é a menina do Nordeste? Cantor Celso de Marcele Canta? Então pronto Você vai concorrer Uma TV 39 polegadas Aqui no programa Solta aí DJ Olha o cantor Celso de Marcele Na promoção de Natal Menina não vou deixar É, tá aí Celso de Marcele Diretamente do Rio de Janeiro Para o programa Festa Popular Legal Mas vamos continuar aqui Bora Ô, BQQ Tem que ajeitar Eu quero levar esses meninos Ô, ô Ô Biela Dia 23 é o especial O 14 anos Se tiver aí Eu quero que vá lá na minha festa Com eles lá Tá? Levar vocês lá pra cantar O BQQ tá aparecendo No meio da câmara Vem cá Tu fica apontando aí Eu vi você ser homenageado Pelo diretor do Código Pelos câmaras aqui Umas três vezes já Ele fala Filha da Porque você passava ali na frente E atrapalhava Viu? Fala Não é bem os câmeras São pessoas que estão trabalhando Parabéns a eles São inteligentes Não estou corrigindo você Que puxada Só pra dizer Que Olha João Pedro e Juliano Estará dia É dia 23 de novembro Também na sua festa E eles Vão estar presentes também Na churrascaria que você Convidou Doze Nove 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 oito Treze doze Vai lá com Biela Tudinho de ou Biela Legal Vamos cantar mais então? Vamos Então vamos cantando mais um sucesso aí Essa é a homenagem às mulheres É João Pedro e Juliano Isso Essa nós vamos oferecer para as mulheres Homenagem às mulheres Isso Parou aqui Calma A primeira foi Depois um camarim Depois um camarim Você dá um jeito disso aqui Você dá né